Salve, salve, galera. Quem foi entrando aí, por gentileza, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Quem foi entrando, por favor, se puder compartilhar lá com os grupos. É, conversamos aqui, resolvi fazer essa live, a gente vai fazer um pouco da, da, vai fazer um tour, né, um passeio aqui sobre, dentro dessa nova plataforma que o Monarque imigrou, né, aí eu fiz esse post aqui, o link tá na, tá no primeiro, tá na descrição, né, vou colocar aqui, logo mais, o link na descrição da matéria, inclusive acho que vou fazer isso de uma vez. Que eu tinha programado, aí eu entrei e vou fazer isso. Aqui. É, não sei como é que tá a entrega aí hoje. Salve, é o Fábio? Salve, irmão. Beleza. Vou editar aqui, agora. É verdade, o Bob acabou de me dar um salve sobre o título. Eu vou entrar aqui no YouTube Studio. Sim, vou fazer isso. Bom, galera. O post que eu fiz aqui é de uma, é da Folha de São Paulo, uma escritora, publicou, né. Inclusive, deixa eu ver se vai aparecer alguém aí que é, eu vou ter que editar esse título aqui, esse título aqui pode atrapalhar. Mas, enfim, vou dar continuidade aqui, só um minutinho, enquanto vocês vão compartilhando lá, por favor. Vou editar aqui, rapidão. Vou editar aqui, rapidão. Até tenho, mas o ângulo aqui, de onde eu consigo colocar o celular pra gravar, não tô conseguindo achar a posição que pegue ela, aí quando pega ela, pega o ambiente inteiro. Enfim, aí tá meio complicado. Eu vou conversar com o Doug depois da gente fazer um, um, alguma coisa aqui atrás que dê pra colocar melhor. Tá. Sobre a nova plataforma do Monarque. Vou mudar o título. Porque, eita. Porque pode dar problema. Ih, salvar aqui também, ó. Monetização que eu escuro, cara, desativado. Enfim, galera, eu fui lá, né. Vocês viram aí, vocês que já não são da escola, viram aí que eu coloquei, é... Alguns links, né, no... Nos grupos. Por que essa migração é importante agora? É meio óbvio, né, que é o começo de uma plataforma, que aparentemente tem tudo pra crescer agora no Brasil. A gente acredita, porque muitas pessoas grandes estão migrando pra testar, até porque é o começo, então muitos vão migrar agora. E aí é uma chance da gente alcançar novas pessoas também, né. Pronto. Vamos lá pra matéria pra gente trocar uma ideia aqui. E aí em seguida a gente vai... A gente vai falando sobre, e eu vou também mostrar a plataforma lá mais ou menos pra gente entender. É, dá um salve pra galera aí. O Fábio já deu um salve. É, Fernanda Silva. Fernando Silva, desculpa. Daniele Monteiro. Vladimir, salve. É... Michael Gregori, salve. E... E aí a gente tava conversando sobre, né, sobre a plataforma. Essa aqui é a plataforma, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Compartilhar. Vou parar essa tela rapidão. Vou compartilhar. Aqui, ó. Pronto. Essa aqui é a plataforma, né. De cara que a gente vê alguns anúncios de política, né. Bastante. Vi já de economia também. O pessoal usa bastante a notícia. Aparentemente, parece um site comum, né. Você entra aí... Até a gente, o mestre falou sobre isso. Que esses caras começam, mas eles não têm, né, uma... Vou dizer, uma estrutura pra competir com a força do que a gente vê no geral aí, né, que o YouTube tem. Mas é interessante. Essa possibilidade. E a forma de monetizar parece diferente também. Vai ter ali as ajudas que as pessoas podem dar. Tem aqui o Monarch Talks, né. Que é o novo podcast dele. Venom Extreme, que foi o primeiro convidado. Só pra gente entender, mais ou menos, aqui, ó. Aí, cancelar a inscrição, inscrever. Ele tá com 62 mil nesse exato momento. Junte-se. Esse junte-se deve ser algum tipo de apoio, que deve existir. Deixa eu só clicar aqui pra ver o que aparece. Esta é a minha página logo no Brasil. Eu fui permanentemente cancelado. As palavras... Junte-se a mim aqui na luta contra o poder. Big Tech. Estarei postando conteúdo exclusivo todos os dias. Aí tem a forma de apoiar, ó. Então, tem mais uma forma de apoiar. Membros da comunidade. Já tem 182, ó. Vamos ver o que se trata. Enfim, é uma plataforma aparentemente interessante. A gente tá descobrindo junto, né. Tô começando a estudar sobre agora. Aí eu falei, vou abrir com a galera lá. E eu vou usar meio que os conteúdos aqui. Eu vou tentar fazer live aqui também. Vou fazer um teste de um mês. Então, como é pago, né. Pra fazer live ainda. Eles dizem que vai ser liberado. Acredito que o que compense, né. Sejam os apoios que existem, né. Das lives que compensem o valor ali. Que é investido pra você ter a possibilidade de fazer live, né. Mas eles dizem que vão liberar pra geral. E um veio apoiar pra ver onde é que eu vou. Ah, já entra num outro site, ó. Não, mas ainda faz parte do Rubble. Ah lá. Beleza. Doei mensalmente. Tá vendo? Tem as possibilidades, ó. Interessante. Tem as possibilidades aí. Ó. Compartilhar a guia pra vocês verem. Porque eu tava compartilhando antes. É isso. Eu tenho a possibilidade de... Cadê onde é que eu tava? Aqui. Então, vamos lá na matéria. Vamos na matéria que eu vou passar lendo. E a gente dá mais uma volta pelo aplicativo, beleza? Ronaldo Vieira, salve. Salve, Wesley. André Gomes, salve. Eu vou compartilhar, então, aqui a da matéria, né? Acessem aí Cristo Lúcio. Eu vou até digitar que eu não tenho pronto aqui. Enquanto eu compartilho a tela, eu faço isso. Bom. Deixa eu digitar um boneco cristalúcio ver aqui. Eu não lembro se precisa do .com.br. Eu sempre coloco, né? Mas, enfim. Nossa. Desculpa. Acho que é isso. Eita, foi errado. Esse aqui ainda funciona. Vou deixar esse por enquanto, então, que eu vou editar esse aqui. Então, acesse. Se vocês acessarem esse aí, vocês já vão entrar lá. Quem for novo, né? Quem já é antigo já sabe. Já deve ter visto lá a matéria. Só pra acompanhar aí. E eu vou lendo. Vamos lá. Monarque e Ferréz. Isso foi uma novidade, né? Esse Ferréz, que eu não sabia. Aderem ao Rambo para competir com o YouTube no Brasil. Mônica Bergano, né? Mônica Bergano, né? Folha Express do... Folha Presna, do Folha de São Paulo. Esse rapaz aí também, Bruno Aipo. Aipo. Como é que se pronuncia? Mas, enfim. Mais conhecido como Monarque. Está de volta. A partir da próxima segunda 4, o YouTube passará a apresentar um novo podcast no Rumble. Uma plataforma de vídeo com a mesma linha do YouTube, mas que procura diferenciar com a promessa de dar ampla liberdade aos que nela estão hospedados. Evitando a remoção de conteúdo. Isso já é meio paradoxal, né? Porque a análise que a gente fosse fazer, né? De um futuro que as pessoas migram para essa plataforma, é que a cabeça das pessoas são as mesmas, né? Possivelmente que vão. A não ser que essas já temam, né? O tipo, nível de liberdade de expressão que elas, às vezes, assustadoramente acreditam, né? Que vai existir. Eu vi, por exemplo, o Canal Meteoro falando sobre, né? E até com um pouco de sensacionalismo. Porque, para eles, é o Telegram e as novas plataformas que se dizem liberais, né? E que seguem essa linha, que os direitistas aproveitam. Esse é o problema que incomoda eles. Porque a galera lá que, teoricamente, é bem organizada, né? Eles se organizam nessas plataformas para trocar ideia. E eu acredito que nada vai impedir essas pessoas de se reunirem como elas quiserem, quando elas quiserem. Elas vão dar um jeito, entendeu? Ao vivo tem várias plataformas fechadas que dá para você mandar link o suficiente para as pessoas assistirem. Eu acredito que vão surgindo novos aplicativos e não tem como parar. Infelizmente, é mentira, se for assim dizer. A gente vai clareando o estudo, clareando essas mentiras, né? É o que a gente faz, é o que essas pessoas fazem, né? Quando vê que está saindo da linha já ali esses grupos fechados aí de direito e tudo mais. É mais uma manutenção do que conseguir prender o monstro, né? Eu lembro uma vez da frase que falaram que o Papa disse sobre a corrupção no Brasil, na época de Lava Jato e tudo mais. Ele disse que a corrupção é um monstro que não dá para você matar. Dá para você dominar e controlar, né? De repente prender, mas não dá para você acabar. Porque é aquilo que a gente explica da consciência também, né? Que transborda lá, os caras já não têm onde mais criar, os caras começam a criar o contrário. Porque é a única perspectiva que eles têm de novidade, alívio e tudo mais. E aí gera isso tudo que a gente vê aí de organizações aí de pessoas... Como é que eu vou dizer? Loucas, né? Extremistas. Sim. Leandro, eu coloquei. No YouTube. Pronto, consertei aqui. Então, vou continuar a leitura aqui. Antes, eu vou dar um salve para alguém mais. Deixa eu ver. Ah, você que é o Ankitá, Vila. Boa, mano. Boa. É, a gente vai vendo como é que funciona, né? Para ver se vale a pena até para a questão de engajamento. Porque a gente sabe que os nossos materiais são bem pouco distribuídos no YouTube, né? E, de repente, por terem... A gente já vimos lá, né? Vou voltar a ver já já. Que já existe bastante vídeos em português. Há dois dias, quando anunciaram, eu entrei e não tinha quase nada. Não aparecia. Aparecendo no feed. Ou seja, uma notícia, pô, milhões de pessoas vão, né? E, de repente, a gente... O algoritmo ainda está um pouco confuso, né? Por assim dizer, está cru do que oferecer para as pessoas. Se assim for o caso da plataforma, não sei como é que funciona o algoritmo dela. Se é parecido com o YouTube ou não. Não é uma questão de relevância e tudo mais. Mas, de repente, é uma possibilidade da gente alcançar um coletivo ali. Bom, vamos lá ler mais um pouco do que ela disse. Tem umas coisas interessantes aqui, ó. É uma alternativa à cultura de cancelamento e de censura de big techs. Eu fui completamente censurado e desmonetizado do YouTube de forma desproporcional à Fima Monarca. Isso acho que todo mundo dá de concordar, né? Que as pessoas estavam meio com ódio. Ele fala sobre isso no podcast. Inclusive, as pessoas estavam meio com ódio no coração e queriam... Sei lá. É que eles se suicidassem. Ah, veio, pronto. Não sei que tipo de sentimentos as pessoas têm. Mas é isso que realmente acaba aparecendo. É quando todo mundo é punido de todas as formas possíveis. Cancelamento de todos os níveis possíveis. De repente, ele precisava também para ter um pouco mais de humildade. De entender que não é assim, né? Que não é sair falando o que quer e tudo mais. Para ele ter um pouco de controle também e amadurecer com a experiência. Mas, de certa forma, a gente sabe que foi um pouco desproporcional ali, né? Então, mesmo depois da minha saída, o Flow seguiu sendo punido. Cagaram para as pessoas que trabalharam lá e tinham contas a pagar. Aluguel. O YouTube tomou decisões covardes e injustas. Segue Monark, que apresentará o podcast Monark Talks, de três a cinco vezes por semana. E diz ter quatro entrevistas e andadas para primeiros programas. Lançado em 2013 pelo canadense Christian Pavlosky. O Humble se descreve como favorável ao livre discurso. Mantém baixa moderação de conteúdo. E pretende entrar com força também no Brasil para competir com o YouTube. Eles aproveitaram esse cancelamento do Monark. Aproveitaram que ele tem um bom engajamento com o público. Até porque, depois do que ocorrido, ele não perdeu inscritos dos seus canais. As pessoas que gostam dele defenderam muito ele. O pessoal estava falando que... E, de fato, o Flow não ficou a mesma coisa sem ele e tudo mais. Então, a galera no chat. Talvez isso dê o feedback necessário para essa plataforma convidá-lo. E, óbvio, o fato de ter sido cancelado e não ter perdido esse engajamento. Para eles conseguirem, de forma abstrata, vamos dizer assim. Eles só poderiam... Ah, chamamos Monark para o público do Monark. Mas não é só isso. Milhões de brasileiros agora estão atentos a uma plataforma que também rentabiliza. E rentabiliza desde o início. Para qualquer um, entendeu? Então, pode monetizar um vídeo de qualquer coisa. Como com a TV, só que você tem a chance de fazer ao vivo também. Para você manter o engajamento. E agora, eu vi ali, tem como se apoiar, né? Então, isso é interessante também, de repente. Já que o YouTube não entrega o nosso conteúdo tão facilmente. Mas o que eu gostaria de pedir a todos vocês, assistindo aí. É que não deixasse de manter o engajamento no YouTube. Principalmente do canal do Mestre Bob. Manter com frequência. Assistir tudo. Dar like. Comentar, entendeu? Isso é muito importante também para... Para... Enfim, para o reino em si. Salve, Bruno Filipe. Boa tarde, irmão. Eu assisti o Scott só. Ele disse que não vai mais ficar chapado ou bêbado. Agora que ele está sozinho. É isso mesmo? Então, eu vi isso também, né? Ele falando que não quer se drogar. Não quer ficar chapado, bêbado e tudo mais. É até interessante. É importante. É um amadurecimento. E aí, de repente, ele vai mostrar que ele é inteligente para as pessoas. Porque as pessoas acreditam que ele fala as besteiras dele. Por causa da cannabis. A cannabis, eu sei que abstrai. Faz ele ter muitas ideias ali. Muitos links que as pessoas não estão, de repente, acostumadas e preparadas para... Porque fica abstrato, né? Alguns argumentos dele ali. E aí, a pessoa não buga. Não entende. Acha que a esquizofrenia é dele. Parece com a Dilma. Eu já também fui crítico da Dilma pra caramba. Das esquizofrenias que ela falava. Mas os paradoxos que ela falava hoje fazem sentido. Muito sentido, inclusive. Aí, a gente tem que dar o braço a torcer. Falar, não. Ela é inteligente. Ela é um economista inteligente. Mas a gente sabe da manipulação que teve e tudo mais. Para gerar todo esse caos que gerou no país, né? Continuar a leitura aqui. Eu estava insatisfeito. A gente fala umas palavras que eles, no YouTube, não gostam. E já limitam o alcance dos nossos vídeos. Não podem falar a palavra pedofilia, por exemplo. Não pode falar a palavra chacina. Meu programa era ao vivo. Não tinha editor. Os assuntos da periferia são pesados. Tinha problema o tempo todo. Fui desanimando. Desanimando, diz Ferreira. E esse é interessante, né? Um cara com pauta esquerdista, né? Ele é mais esquerdista. Então, ele vai falar ali das pautas da esquerda, do coletivão. Dessa parte mais periferia, né? A parte mais pesada ali, que segura uns pesos ali na realidade, né? E aí, o cara não consegue falar disso no YouTube. Não consegue expressar como é a vida desses caras para poder as pessoas olharem para ele, né? E aí, ele está usando a liberdade dele também. Vai estar usando a liberdade dele também dentro dessa nova plataforma para defender essa parte, que é essa pauta que ele acredita, né? Então, salve. Gratidão, irmão, pela ajuda. Rafael Gomes. Salve, Marcos. Mateus. Salve, irmão. Gratidão pela ajuda, Rafael. Salve. Inclusive, eu estava para te chamar para fazer... Vou te chamar depois ali no Telegram, para a gente tentar trabalhar a ideia diante da última live do Mestre Bob, né? Que, inclusive... Vou deixar aqui mais uma vez o banner. nas redes, né? Arroba Bob Navarro. No YouTube, Bob Navarro. Instagram, arroba Bob Navarro. Para vocês já assistirem aos conteúdos, né? Daquilo que a gente acredita e vive. E, inclusive, sobre o post, eu até falei, acho que ontem na live com o Mestre, que as pessoas não separam, né? A camada animal da humana ali para fazer os seus julgamentos. E a gente poderia desenvolver um trabalhinho ali de o que é o humano, né? E de forma didática ali que você faz, maravilhosa, acho que vai ajudar muito as pessoas também. Porque as pessoas pensam que, desde do Adão até hoje, o ser humano é igual, né? Como se a gente fosse feito pronto, 100% já das experiências prontas ali no primeiro ser. Não dá. Você tem que adquirir experiências, adquirir maturidade da consciência. E existem pessoas ainda que estão nesse momento Adão ali, na inocência e tudo mais. Existem pessoas que estão nos momentos do tempo ali relativos, com certas maturidades. E, enfim, o Mestre Bob falou, né? Que a Antiguidade, o Velho Testamento, ele é essa doma, essa administração do reino animal. E aí você entende isso. E aí, depois disso, Cristo já é a questão do reino humano para o reino défico, já é a ascensão para o reino défico. E é uma das coisas que a gente também, às vezes, tem dificuldade de falar no YouTube algumas coisas relacionadas à história do povo que está escrito na Bíblia. E tem dificuldade de falar aqui, de repente lá, de uma forma mais... Mas, sei lá, de repente a gente consiga, de alguma forma, ainda falar um pouco mais, né? Sobre essas questões que as pessoas precisam saber. Os lados, os porquês das coisas que aconteceram. Enfim. Então, é uma nova possibilidade aí para a gente conseguir algo. Boa, irmão. Então, de repente, a gente trabalha num textinho aí para a gente fazer. E, então, essa parte da esquerda, já que a gente entrou com... Já tem uma folha de São Paulo, né? Saiu tão... Quer dizer, é conhecido esse rapaz, né? Eu não o conhecia, mas... De repente, é interessante até eu dar uma olhada no conteúdo dele. Inclusive, vou fazer o seguinte. Vou compartilhar a tela aqui de novo. Lá do... E do Rumble, né? E vamos ver. Nossa, eu sou muito mal de digitação. Desculpa a ideia. Não encontrado. Então, essa é uma das coisas que estava complicado, cara. Vamos ver o canal do Mestre Bob. Ó, não acho. Aí tem que digitar tudo junto. Deixa eu tirar aqui e botar... Também não vai, mas enfim. Esse é o problema da plataforma. Ela está muito recente ainda, então tem muita coisa ali que eles precisam melhorar muito, né? Mas, vamos lá. Vou dar uma navegada aqui. Ah, eu tinha mostrado meu amigo. Ah, o cara... O primeiro convidado dele, né? Que ele quis que fosse um amigo dele e tal. Ó, falou que o Joey Rogan defendeu ele. Enfim. E aqui já tem o Lispector. Eita, Lispector já estava aqui, mano. Você é louco, rapaz. Não falou nada com nós. Caraca, já estou inscrito já. Vou dar um like. Vamos ver como é que dá like aqui. Está vendo? Isso aqui é meio complicado, cara. Olá. É do vídeo do Mestre Bob. Então, cadê o like? Não dá para dar like? Como é que é, velho? Hum, muito bom, Lispector. Nem sabia, viu? Olha só. Que da hora. Apareceu aqui, né? Então, já nos inscritos, né? Vamos lá ver no feed o que aparece de novo aqui. Eu queria achar esse rapaz da esquerda aí, para a gente dar uma olhada no canal dele e ver qual é. Salve, Márcio Henrique, Matheus Oliveira. Não sei se já deu um salve. Será que eles vão censurar sobre as questões da Segunda Guerra? Então, aparentemente, não tem notícias ali, né? Não vi muita coisa, mas eu vi notícias ali sobre a guerra, assim. Não sei o quanto eles vão censurar. Mas também tem coisa que é desnecessária também, né? A galera fica postando e tal. As vezes na frase eu já falo o que aconteceu ali, né? De uma forma mais leve, já adianta, né? Não precisa mostrar cenas de desastres e coisa e tal. Porque isso também é muita gente. Aí tem que lembrar que pode criança assistir as coisas e tal. Tem que tomar um certo cuidado até para os produtores de conteúdo também sobre a censura. Por mais que uma plataforma fosse aberta o suficiente para ter qualquer tipo de coisa, as pessoas em si tinham que ter o discernimento e o controle de não falar qualquer coisa, de qualquer forma. Só que existem assuntos delicados que precisam ser falados, né? E esse é o problema. Mesmo que seja direcionado, você bota lá para de maior, né? No YouTube tem isso, você pode colocar uma coisa para de maior e você falar. Mas geralmente é desmonetizado o vídeo, você faz um trabalho e não tem rentabilidade de repente, não tem alcance, porque geralmente os vídeos que também são desmonetizados, não é interessante para o YouTube divulgar eles, ocupar espaço da plataforma com um vídeo que não vai gerar receita. Não faz sentido para o YouTube divulgar vídeo que não é monetizado, né? E aí ferra tudo, entende? Então é esse feeling que eles não têm, porque eles são os caras do qual a gente está falando. Então é complicado. É meio que isso, é uma questão de administração. Não entendi. Vou deixar aqui, vou lá ler um pouco mais da matéria para entender esse rapaz. O programa dele se chamará Ferraz em Construção. Ah, também eu não... Pô, tá de brincadeira que eu chumei, né, Josemar? Agora é só ler uma frase que eu ia... Então, Ctrl-C aqui e vamos lá no... Aqui no Ctrl-V. Aqui, pronto, achou. Absurdistão, Brasil, vlog. Vamos ver que de repente ainda tem um... Salve, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, esse vlog vai ser gravado agora, certo? Na nova plataforma, atendendo aos pedidos aí, porque eu soltei na imprensa, nas notas aí que a gente publicou, que eu ia voltar com o Ferraz em Construção, né? O meu programa de entrevistas. Mas o pessoal falou, e o vlog? A gente gosta de acompanhar o vlog? É, confirme... Confirme, por gentileza, se tá dando pra ouvir legalzinho aí. Porque como é uma plataforma diferente, eu não tenho certeza. Ah, é verdade, pô. Caramba. É porque tem um que é um coraçãozinho em cima, eu tô caçando... É porque eu tô com o aplicativo e com o navegador, e os dois são diferentes. Aí um é um coraçãozinho em cima de like, e o outro é o mais. É verdade, aqui no... No caso, eu vou esperar. Vou esperar pra ver, pra dar uma hora pra ele. Mas, enfim, já deixou o trabalho aqui, né? Enfim. Eu vou... Depois voltar lá no Lispector pra dar o like no Lispector, então. Eu esqueci. Mas, John, assisti um pouco pra ver. Eu não tô compartilhando, né? Vou compartilhar. Não, tô sim. Então tá certo. ...seu dia como escritor. Então eu falei, então não tem outro jeito, né? Então vamos voltar com o vlog. De uma forma legal também, animada, porque realmente eu tava com vontade de comentar muitas coisas, mas do jeito que eu queria fazer. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. ...que tinha que ser feito. Até sem aquilo que eu falei no outro vídeo aí, esses cortes aí que a gente tinha na outra plataforma. Dentro do Instagram também. Ontem o Luiz fez uma matéria, né? Falando que eu sou Shelby. Eu nem sabia o que era isso. Shelby do Instagram. Tem um cara que ele é cortado. É diminuído o alcance dele também no Instagram. Nem eu sabia disso. Então também me diminuíram no Instagram. É o meu alcance. Por isso que eu posto no Instagram. E é um negócio muito louco, assim. Porque eu posto no Instagram, dá menos gente. E no dia a dia, nas caminhadas, nos lugares que eu colo, não parece, tá ligado? Porque as pessoas vão, mano, eu tô vendo tal coisa, eu tô vendo tal coisa sua. Então, é porque tem aquele público que é fiel, né? O que acontece com a escola também, eu acredito. A gente tem o público fiel ali, que tá sempre nas lives, que são aqueles 100, que tá 110, que tão aparecendo ali ao vivasso. Depois tem aquela galera que fica no stand-by ali, né? Mas às vezes por causa da correria, a gente acredita também, né? Não consegue estar no ao vivo, mas vem ali mais uns, pelo menos, 500 ali sempre nos vídeos do Bob, são fiéis. E geralmente os vídeos dão alcance lá de 1.200, 1.400. Com um canal de 7.000 pessoas. Imagina se esses 7.000 assistissem, né? E esse eu acho que o bug de todas as plataformas, de todo o engajamento, eu acho até que é normal, pra falar a verdade, né? Que eu também não assisto. Nem todos os canais que são inscritos, eu assisto tudo, né? Alguns canais que eu sou inscrito, eu assisto porque são notícias, ao vivo eu acabo assistindo mais, né? Então eu tenho um engajamento, de repente melhor. E eu acho que é meio que normal isso, né? Que tem essa tendência de ser bem desproporcionar a quantidade de inscritos, pra quantidade de vídeo, de visualização e pra quantidade de like também, né? E aí todos os youtubers, todo mundo tem que estar sempre pedindo like, pedindo pra fazer como se as pessoas não soubessem que a interação com o vídeo é a forma de feedback com o trabalho da pessoa, né? Inclusive é meio até paradoxal você dar um like em alguma coisa que você não gostou pelo trabalho do Carvalho, falando que tem um trabalho, teve uma crítica ali, teve uma construção de ideia, ele tentou ser coerente, né? Que é o caso que a gente falava do Olavo de Carvalho, que de certa forma ele tava numa filosofia verdadeira ali em relação a alguns outros filósofos, que só repetem, né? As falas. Ele não, ele tentava trazer uma conclusão. Então, de certa forma, a gente fica grato porque as pessoas também chegam no nosso canal e mesmo que não entenda tudo, deixa um like ali pra fortalecer, né? Que de repente também o compartilhamento dessas coisas ajuda as pessoas a terem novas perspectivas também. Então, a gente, depois da consciência e ilogia, a gente fica na sua nuca de beco de vez em quando, né? em relação a agir. Você fica no paradoxo, né? De... De ponderação ali. Salve, irmão. Assisti teu vídeo lá, nem sabia que eu tinha postado sete dias já, mano. Da hora. E eu não soube dar um like lá, que era o maisinho. Eu tava focado aqui no aplicativo, que é o coraçãozinho procurando, não achei. Eu vou lá dar um salve. Um like. E é isso, galera. Acho que a gente deveria, né? Inclusive, eu deixei lá nos grupos, né? E poucas pessoas ainda apareceram lá, né? Não tô botando fé. Eu falei, vou fazer esse vídeo pra ver se a galera põe fé aí no negócio que a gente quer fazer um teste realmente de ver como funciona. Conversamos aqui pra isso. E eu vou fazer isso, já que meu canal, esse canal aqui não tá tendo alcance, fiquei bastante tempo sem postar. Deus sabe de todas as coisas, enfim. E aí o alcance dele não é tão interessante assim. Eu vou me arriscar aqui um pouco na nova plataforma, mesmo que perca um pouco do engajamento aqui, que produzir nas duas é meio complicado. Mas tem também a possibilidade que eles oferecem lá de eu produzir o conteúdo lá e já linkei o YouTube lá. E logo depois eles vão vir aqui no YouTube e jogar aqui. E o que é importante, já que a gente precisa manter as duas plataformas ativas, né? Que mesmo que vocês tenham assistido no Rumble, você deixe... tem uma forma de interagir lá no YouTube também, porque o YouTube é uma forma também de alcançar pessoas, né? E aí ao longo do tempo a gente vai vendo se o alcance aqui é melhor, se o alcance lá é melhor pra gente priorizar um e não ferrar o outro também. Ou a gente decidiu o que fazer, administrar, ou eu fico aqui, entendeu? Cacando por aqui e deixo lá só de stand-by também, né? E produzindo de vez em quando lá, quando dá também. Vamos ver como é que rola, né? Vamos ver mais um pouco sobre esse rapaz, então. Pô, eu tô acompanhando. Aí eu falo, mano, ou eu trombo só esse público aí que eu trombo no dia a dia, ou ele que eu vou pra vários lugares diferentes, ou então, mano, a mídia tá doida, tá ligado? O alcance da mídia é mentiroso, não sei, porque parece muito mais impacto onde eu colo, tá ligado? Certo que também eu faço muita coisa, né? O Anarca disse que não vai fumar, mas eu vou, né? Mas é estranho, sabe? Você talvez possa fazer uma postagem pra 400, 500 pessoas e depois você pega em qualquer lugar da quebrada, mano, ou na Paulista, ou em Pinheiros, ou aqui, ou no Ângela e tal, e as pessoas estão te conhecendo pelo vídeo, tá ligado? Pelo que você postou no Instagram, pela foto. Então, eu não sabia o que era Shelby, né? Fui lá ver, o Luiz falou isso no canal dele, né? E fez um corte lá, depois eu coloco o corte no Instagram também, até pra jogar na cara do Instagram, porque as pessoas não me acham no Instagram, tá ligado? Então, além do YouTube que tá fazendo esse boicote, inclusive o vídeo do YouTube foi menos alcance do que o novo vídeo que eu tô fazendo aqui na plataforma, vocês veem que doideira, né? Eu tô no YouTube com 70 e poucas mil pessoas, né? E lá deu menos alcance do que aqui, na nova plataforma. Bom, então é isso. Então, esse já é um dado interessante, tá vendo? Um cara com 70 mil lá conseguir menos alcance do que aqui é uma possibilidade, né? De sermos os primeiros brasileiros, né? Lógico que agora já tem milhões, né? Mas já tem milhões e bilhões, né? E só no Brasil, praticamente todo mundo tem uma conta no YouTube, quase todo mundo posta alguma coisa. Então, imagina a quantidade de pessoas, né? Que não tem aí que atrapalha o engajamento. Mas o problema do YouTube é justamente o algoritmo entender essas questões de palavras ali que foi o que ele colocou, que a moça colocou na matéria, que ele falou, né? Que aquelas palavras lá, que inclusive eu acabei pronunciando porque eu tava lendo o artigo. Mas enfim, não sei se vai dar palma também. Enfim. Aí você vê, tá vendo? Você vai ler uma matéria, você já fica, caraca, será que eu tenho falado porque ele tá na matéria, porque ele falou que não podia falar e tá na matéria o que ele falou? Aí eu li, no YouTube, aí será que vai dar merda? Entendeu? É nesse nível que a gente vive de produção de conteúdo. E às vezes é realmente desanima. Você fala, caraca, tu vai entrar lá, já tem que cuidar tudo que tu vai falar porque senão não vai monetizar, senão não vai entregar pra ninguém. Ou seja, tu falou, se arriscou porque tu falou uma parada pesada de repente e não tem um retorno nem de pessoas que vão assistir aquilo porque é o seu foco principal, o nosso foco principal é alcançar as pessoas. Aí você nem consegue alcançar as pessoas e não consegue nem monetização. ou seja, você não consegue nada com aquele vídeo que te custou uma energia danada. Entendeu? E pra nós mesmo da escola, se fosse o caso de se desgastar pra só nós da escola ver, a gente faria no Telegram que é fechado, entendeu? o que a gente faz nos nossos grupos aí a gente desdobra ali os assuntos. Aí o YouTube que a gente espera que vai entregar o nosso conteúdo pra mais pessoas você vai lá ver e entrega nada porque não monetizou porque você falou uma parada que simplesmente o algoritmo pegou e fora de contexto mesmo com contexto ou sem contexto não dá pra falar. Entendeu? Então é bem complicado e qualquer coisinha o pessoal já tá denunciando o pessoal tá com muito ódio no coração querendo lacrar querendo julgar e aí você sai denunciando tudo no primeiro momento você entender a síntese de nada e o que a gente fala não é algo muito simples também, né? Então é por aí que a gente vai tentando de alguma forma usar, né? a internet pra alcançar pessoas que é o nosso objetivo, né? Na construção do nosso reino que sabemos que só a união pode, né? Boa, irmão. Matheus da hora da hora é salve, Diogo Diogo está onde? Que me mandou um boa noite de onde falas? Pra achar o canal tem que alterar de vídeos pro channel é a verdade tem isso também eu vi ontem e eu vacilei vou voltar aqui na tendencial deixa eu ver se só assim aparece porque no YouTube a gente sabe que não aparece isso que é ruim é o algoritmo tá ligado? na verdade não é o algoritmo é a máquina de busca a máquina de busca do Google ela é muito eficiente você digita um trecho de uma música já aparece entendeu? pode digitar qualquer trecho da música aparece a música é infinitamente ali então pra competir com o YouTube é muito complicado é muito complicado mesmo porque a quantidade de conteúdo que já tem upado lá na plataforma aqui né eu tô falando que eu tô olhando daqui pra lá mas que já tem aqui no YouTube é muito grande então é difícil por exemplo vou botar aqui eu botei tag Bob Navarro no meu vídeo era pra aparecer entendeu? aí é que tá não aparece nada então isso é uma coisa que eles com certeza vão ter que consertar o mais rápido possível se vocês quiserem ter uma uma galera caçando coisas aqui porque como é que a galera vai caçar? só os inscritos? é mais uma vez né é como é que você vai se inscrever no novo canal aí depende da da escolha dos editores aqui no feed pra você acessar é aí eu vou procurar de novo pra gente continuar aquele vídeo do rapaz lá aí tem que digitar certinho tá vendo? e mesmo assim no vídeo não aparece vamos lá tentar de novo ah isso é muito doido já mudou pra vídeo sozinho olha que bizarro já vai se queimando em plataforma tá acontecendo muita coisa né eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês desse momento aí dessa reviravolta também é início né como é que a gente vai querer que o bagulho já comece igual o YouTube deve ter bilhões e bilhões e bilhões de dólares lá todo dia são várias novidades além de acompanhar as notícias que a gente acompanha na imprensa as coisas que deixam a gente triste aí do dia a dia que os canais cobrem vocês estão vendo aí nos canais que vocês acompanham tá mesmo perdão galera nossa que vai ser chega igual não vai não vai fiz vários testes no celular no celular enxergo direito pelo meu tempo mas foi não vai é bizarro porque assim ele pode estar muito bem muito bem sendo perseguido mesmo pela Globo eu não duvido tá ligado pelo que ele denunciou lá tal mas ao mesmo tempo não tem como aquele vídeo do senhorzinho lá ele convencendo o morador de rua tá ligado cara aquilo ali é horrível eu também trabalho lá na fundação na interferência veio uma coisa daquela ele chavecando a menininha pra falar o que ele quer que não tem explicação porque vocês veem mas eu tomei uma atitude de não mostrar nem as pessoas que estão pegando HNRQ K666 quando o cara que às vezes faz uma doação quer que a gente tira foto e eu falei mano eu não me sinto bem mais com isso de mostrar a gente pegando a cesta de mostrar então os vídeos que chegam pra mim das distribuições que a gente faz o mano às vezes tá na quebrada lá longe eu dei as cestas o mano mostra o vídeo eu falo mano com o maior respeito a sua pessoa o vídeo que você fez eu não vou postar eu não vou expor essas pessoas que já estão em vulnerabilidade social prejudicadas nesse governo são três anos de problema o quarto ano de destruição dos lados das famílias e aí você vai mostrar eu já não tava me sentindo bem olha que engraçado isso um cara um cara falando de destruição da família isso não eram palavras usadas pela direita e agora tá sendo usada pela esquerda velho e narrar o que a menina tem que dizer as frases que aquele cara falou pra menina a menina não sabia nem falar as palavras pra quem não sabe o que eu tô dizendo o Gabriel Monteiro é um youtuber é deputado também e foi super votado um cara celebrado com muita gente o canal dele é gigante então tudo que ele fala da 400, 500 mil 800 mil visualizações às vezes passa de milhão e o cara tava usando essa manipulação o que tudo aparenta lá na filmagem ele tava usando essa manipulação fazer uma manipulação era mentira era que nem o outro delegado ele fala muito de boa gostei da vibe do cara eu vou deixar o like eu prometi aqui porque até agora ele tá de boa é uma coisa horrível o cara usa a mídia pra isso a gente tá tentando ajudar inclusive eu vou me escrever pra ver as ideias dele uma live que eu participei da Galãs Feios meu, ajudou um monte de gente sabe, a gente recebe uma menina lá kits de higiene a gente recebe doações via Pix, Paypal via Pix, Paypal e via o Apósito também então tudo isso ajuda muita gente a fazer as coisas na quebrada tanto que dia 6 eu não sei que a gente vai ter um café da manhã comunitário pra todo mundo o nosso café da manhã que é uma ação já vinda disso interessante a esquerda então se for seguir esse cara das ideias é interessante o trabalho social tem que ver tem que ver o que ele fala sobre aquela questão da libertinagem que é o problema da esquerda basicamente foi o problema da esquerda mas é muito paradoxal porque a gente já falou não dá pra falar sobre isso também porque vai cagar tudo o algoritmo mas a gente já falou que a direita tem características específicas ali que a esquerda gostaria de denunciar e ela tenta denunciar ali só que ela é barrada por denunciar por causa do peso que é uma das palavras que não pode se falar que ele falou e aí nas escolas nós vimos o que eles gostariam de ensinar que a direita reprimia que era por proteção da inocência mas aí depois isso de repente vira a gente vê que que o comportamento da direita era mais propício a acontecer isso mas aí do nada você vê a esquerda levantando uma libertinagem dando liberdade demais para as pessoas fazerem aquilo que elas pensam com uma camada animal ali que é um dos problemas que a gente vê as pessoas voltando para o animal ali o que a gente falou ontem também na live e aí mistura tudo aí todos os dois pontos tem o seu lado bom e o seu lado ruim todos os dois lados tem as pessoas que querem defender o bem mas tem uma visão mais esquerdista mais socialista tem as pessoas que querem defender o bem mas são uma visão mais direitista uma visão mais conservadora e existe aquele mais progressista que também quer o bem existe os dois lados e a gente sabe que a união disso é que seria interessante porque aí a gente não deixaria nem a camada que precisa mais de ajuda da sociedade perecer e ao mesmo tempo a gente também não empataria e não vou dizer assim dificultaria pelo menos o progresso daqueles que inclusive progresso é engraçado falar progresso mas porque progresso é da esquerda mas não atrapalharia o desenvolvimento do capitalismo na direita por exemplo e uma coisa faria juiz a outra que é o que o Bob tenta trazer faria apoiaria a outra que é o que o Bob nos traz ali com o congresso online por exemplo é a possibilidade de a gente unir o melhor que tem da direita o melhor que tem da esquerda e a gente com isso conseguir que todos estejam sendo atendidos pelo menos com o mínimo ali pra ter as oportunidades também parecidas iguais pra conseguir prosperar através do seu intelecto primeiro existe a camada animal que precisa estar alimentada a camada social ali também psicológica precisa estar alinhada precisa entender sobre as coisas ter uma nutrição por assim dizer não só no reino animal mas também no reino humano pra que você sim consiga se destacar e criar então você vê as pessoas que criam geralmente as pessoas mais elas tiveram uma infância muito boa muitas delas e a gente vê que as pessoas que queriam que teriam capacidade de alcançar certos níveis na sociedade que consideram hoje top e tudo mais elas só não conseguiram porque não tiveram os recursos necessários a gente sabe disso não tiveram não tiveram as oportunidades iguais não tiveram já cresceram meio na dificuldade então é cada dia uma luta pra se manter vivo de repente aí o cara como é que o cara vai conseguir criar se não tiver um espaço e a gente vê isso que a internet hoje é um meio de isso ser possível de você conseguir com algo que você faça alcançar muitas pessoas ter o feedback disso até financeiro paga as contas ali no caso o tiktok enfim o instagram as pessoas conseguem trazer aquilo que elas fazem de bom que elas amam fazer aquilo que elas sabem e criam podem criar e com isso ainda ganhar um retorno financeiro só que nesse mundo injusto que a gente vê do jeito que as coisas acontecem é só uma ilusão que acaba no estalar de dedo entendeu um dia você vai lembrar no outro você é esquecido porque não carrega um valor ali maior além do que do que você está fazendo que é o porquê você está fazendo qual motivação que te motiva a fazer as coisas que você faz e a intenção por trás das coisas que você faz que é o que nós priorizamos no reino também tudo junto sim é tem que ser tudo junto a gente está falando agora se eu digitar essa aí bonitinha assim igual está aí porque eu sou um vacilão vai ficar legal eu acho dá certo na verdade a gente só conseguiu achar assim mas o que eu queria mostrar é justamente a falha de não ter a mesma precisão de um um youtube e talvez eu estou mal acostumado por isso eu digito tudo errado o youtube acha eu fico tanto baixo que deu eu escrevi certo eu sou meio cego para a letra é salve irmão virgolino boa dá para achar lá tem que estar nos meus inscritos também que a coisa a gente vai se linkando nos outros por enquanto vi um EDL no final apesar do meu acho que não está com EDL mas vi um EDL sabe que é que é da escola que é o que não parece na rua não era para ser o react desse cara mas é interessante mesmo com tudo isso a gente continua às vezes eu fico um pouquinho doente alguém da minha equipe está doente que ainda tinha nisso outra é muito trabalho é sobrecarregado eu mesmo passei esses dias também então a gente se sobrecarrega pelo próximo para ver as coisas tanto culturalmente como socialmente acontecerem e aí o cara usa essa mídia que é um poder gigantesco que a gente tem de poder falar o que quiser claro fazer inscrições mas de poder expor o seu trabalho de forma digna de poder conversar com você que está em casa já está criticando o outro lado e aí o cara vai e me suja tudo isso e faz coisas horríveis um que eu estou acompanhando faz tempo só para falar mal das pessoas o outro para poder manipular a criança gente moradora de rua aquele senhor de rua que ele manipulou foi enquadrar aquele senhor que ele falou até que é um experimento social desculpa isso aqui não era filmagem era um experimento social tá bom olha o experimento social aquele senhor não entrou na conversa dele aquele senhor não entendeu porque o senhor não tem essa maldade apesar de morar na rua eu pensei a mesma coisa sobre essa situação que aconteceu ele se frustrou porque o cara não entrou no jogo dele na equipe dele lá e ainda bateram no cara o cara não tinha nossa o cara isso ficou puto também o cara está na dele quietinho dormindo já está na bad já vive na bad já vive na bad aí um cara vai lá te perturbar para te dar uma perspectiva de alívio e tu sai pior ainda porque tu apanhou tu fez um teatro que não era teu tu saiu do teu conforto pensando no mendigo lá no conforto dele como mendigo que é o sei lá sei lá cara o cara cheio de coisa na cabeça você pensar o que pode levar uma pessoa a chegar lá já está todas essas bad que levou ele para a situação aí tu chega lá ainda perturba o cara para não fazer nada piorar a vida dele isso que é uma desgraça aí a hora que ele chamou outro cara e falou contém o cara que eu vou embora e não deu dinheiro para o cara o outro rapaz trabalha pela prova de opção militar um cara gigante ela foi lá empurrou o senhor também na rua bateu no senhor então meu as filmagens não tem como mentir vídeo não tem como mentir aquilo ali não tem como defender um cara desse a gente já suspeitava que o cara era um idiota prepotente deve ter algum desvio também para achar que é super herói da vida real não é possível que o cara tenha essa prepotência a gente tentando ajudar as pessoas e a gente não consegue o fato dele usar as pessoas inocentes cara isso é muito bizarro se ele fizesse com a equipe dele experimento social é com a equipe dele igual o pegadinha do Silvio Santo lá era sei lá tipo assim que era bizarro também para pensar por cima mas sei lá o experimento social não é experimento social ele nunca divulgou como experimento social agora que saem as imagens bastidoras que ele vai falar que é experimento social ele não falou desde antes galera eu sou canal de experiências sociais não é para ele pagar de herói mesmo a gente todo mundo sabe Deus que me perdoa ele tem chance também de voltar mas tem que ser humilde e reconhecer falar que era gente eu fui vacilão mesmo vacilei que eu não quero errar mas sim sei lá mas aí faz o cara chegar nesse nível uma catarse muito grande um peso muito grande tá ligado aí tu fala Deus como é que faz um cara desse não queimar mais ninguém não ajudar mais ninguém ajudar as pessoas de verdade o coração como é que entra no coração dele o arrependimento entende existe existe como enfiar na cabeça de uma pessoa se não for a experiência oposta aquilo que ela se julga ser salve Marley Marley Lúcio a gente chama o Jussemar aqui de Marley às vezes mas tu é Marley mesmo no flow cara na boa nem consegui assistir muito ele no flow não não consegui não não ter dúvida é queimação tem hora que é queimação demais ganhar views em cima da exploração dos outros em cima da exploração daquela menina isso fora os outros casos que vão agora à tona denúncias de várias várias coisas é um caso lamentável esse país aqui parece um país às vezes de mentira a gente que escreve que gosta de literatura às vezes deixa os cadernos meus cadernos estão aqui meus livros do lado eu falo não vou escrever não porque a realidade aqui é pior eu não quero fazer o pior na literatura mas eu quero fazer algo que choque depois algo que maravilha as pessoas e eu não consigo fazer você não consegue porque você vê todo dia uma coisa absurda uma mais absurda que a outra a outra questão que eu queria aqui antes de terminar o vídeo abordar também é a desistência do Moro ou não a desistência do Moro né candidato bom galera vou terminar aqui mas já vou ver mais um pouco do acho que compartilhou não sei se compartilhou essa aqui compartilhou para a gente continuar lendo aqui vou entrevistar pessoas fora da zona de conforto delas sobre assuntos que não domino revela isso é um pouco tenso também mas é interessante vamos ver o que rola a promessa do Rumble para mim para mim foi de liberdade total segue o escritor com as duas contratações e então a gente está falando de jornais grandes então eles tendem às vezes a ser um pouco sensacionalistas também né porque pelo que a gente viu ali o cara é mó tranquilo para falar ele no primeiro vídeo dele pelo menos não parece que ele falou tanta besteira ele falou do Gabriel as coisas a opinião dele sobre as coisas que a gente ouviu e mó de boa eu acho parece que esse cara que vai falar que vai entregar sei lá parece que ele traz uma notícia com uma sensação meio a mais assim né o milho está na esquerda onde pretende reforçar a identificação a identidade pluralista isso é interessante que eu falei que vai gente da direita mas vai gente da esquerda também e é isso e vai nós a plataforma já recebeu volumosos recursos de investidores vinculados a direitos conservadores do ESEO e abriga estrelas radicais como o estrategista e político Steve Bannon e o radialista Dan Borbondino o veículo estatal russo RT também migrou para o Humble depois de seu noticiário no YouTube ser banido na Europa aí enfim por outro lado a plataforma já abriga entre outros considerados progressistas o jornalista Glenn Grilward da a congressista norte-americana Twills que é Bard que apoiou Benny nossa é muito nome em inglês para ler sequência Benny Sander e o cinegrafista esse cinegrafista aqui Matt Orfela que trabalhou para a campanha de novo de Sanders Sanders nas primeiras nas primárias do partido democrático a negociação dos brasileiros com o Rambo por sinal foi intermediada por Glenn vou pesquisar depois o nome desse cara para ver qual é dele e agora em Casa Nova o monarque afirma que tirou algumas lições do episódio então em que defendeu o direito de existência de um partido nazista e acabou demitido nossa demitido eles usam umas palavras que a gente sabe que não é bem a parada aí fica meio engraçado ele é com graça também senão eu não tenho inglês uma bosta inclusive eu quero treinar um pouco para ver mas eu preferia que as pessoas aprendessem português que é mais importante amém e aí eles colocam essas palavras demitidas a gente sabe que ele não foi demitido a gente sabe tudo o que aconteceu ali isso eu fico meio puto também com essas coisas e mesmo assim o primeiro podcast ele não bebeu ele disse que aprendeu com a lição e aí eles querem criar digo meteoro falando lá o monarca agora falou que está num lugar muito mais livre tudo que pegam o que ele fala ele é foda ele fala várias ele dá várias impressões ele deixa aparecer muita coisa o que vai fazer e vai falar e chega na hora não é nada daqui falou que é muita liberdade aí chegou na hora foi um podcast de boaça falou as coisas que ele queria até segurar um pouco a onda não fumou não bebeu pelo menos não vi fumando não sei se ele disse que não ia fumar realmente mas acho que ele disse isso sim evitar pelo menos mas pelo menos ele evitou porque eu quase não vi ele fumando inclusive eu fumei muito mais no podcast com o Bob e inclusive eu não vi ele fazendo isso então eles às vezes querem manchar umas imagens também que não condiz com a realidade tipo ele em vez de se humildescer perante ao erro fica tentando se justificar como se tivesse certo pois é cara é complicado isso é complicado é só aceitar que é mais fácil tá ligado mas até ele se justificou assim e até porque o assunto que ele falou é um assunto que a gente já falou né também e já perdeu o canal também por causa disso tá meio complicado William William quem quem quer ter relevância para punir o monarco se dir será acho que não tomara que ele seja humilde o suficiente se foi não sei mas se for tomara que ele seja humilde o suficiente para não deixar isso subir a cabeça e fazer cagada que aí o buraco vai ser mais fundo ainda e só Deus para ter misericórdia e dependendo se for pecar em cima do erro é o Espírito Santo a gente já falou errar sabendo é complicado agora em casa eu tenho que entender que existe um pessoal que está só esperando que eu cometa um deslize para meter a faca em tudo preciso falar as coisas de forma inteligente para evitar isso pelo menos ela botou a fala dele aqui que condiz com às vezes umas coisas preciso parar de beber a ponto de ficar bêbado no ar não parece ser uma boa ideia diz estamos em um momento em que é difícil se comunicar existe uma intolerância muito grande e é preciso ter clareza na comunicação no caso eu fiz uma leitura da primeira emenda da constituição americana sobre liberdade de expressão e me comuniquei de forma errada segue Monarch ele afirma no entanto que errou mantenho meus pedidos de desculpa porque defendi a ideia da primeira emenda de um jeito totalmente insensível fui interpretado de forma errada e causei um sentimento negativo em muitas pessoas parece até que é alguém que deu para ele ler mas tomara que seja real segue ele é questão de maturidade realmente não de opinião porque as opiniões dele são eu pelo menos vejo as opiniões dele assim transparentes e não polarizadas neutras ele tenta pelo menos seguir uma linha ele já vê ele discordo esse discordo dele já é para dar quebrada no ego da pessoa também que aí já frita do outro lado ali e se as pessoas acumularem um pouquinho dessa raiva dele ali que eu acredito que naquele episódio que ele caiu lá aconteceu a influência o jeito a vibe aí já traz todo um coletivo que caraca agora eu tenho que ir junto com essa sintonia de emoção que essa pessoa do lado dele reagiu de repente se a reação das pessoas ali do lado dele não fosse nada daquele tipo que foi fosse mais leve ah não acho que não não sei o que mudasse assunto até tirava ele ajudava o cara parece que as pessoas até ali estavam querendo as pessoas uma das pessoas eu não quero ficar de boa mas enfim falaria mas tanto faz é só lá e ver galera vai lá e ver mas eu percebi ali uma vibe estranha sabe naquela situação ali eu falei pô mano ainda que ele tivesse cagado pela boca ali mesmo como alguns acreditam e se pronunciou errado como ele mesmo fala mas mano tem muita coisa que aconteceu ali só que não foi só isso né inclusive ele ele mesmo falou no podcast ele falou que um que vacilou feio assim ele citou o nome que foi o Diogo Defante que é um cara também que eu cheguei a gostar aqui no GTA 5 que ele era engraçado mas depois eu já vi que a graça dele era meio que sem graça já já estava ficando sem graça repetitivo que eram as mesmas coisinhas mesmo bobeirinhas já vi que era meio repetitivo assim já perdi a graça um pouco com ele também é sei lá ele é um bugzinho que faz umas doideiras né e aí ele ele foi no podcast no Flow no começo lá quando estava hypado que diz o monarque né e aí o cara ganhou altos inscritos altos enfim dinheiro com isso e aí ele foi um dos primeiros a ir lá e pedir para tirar o podcast dele do ar né e isso aí foi uma hipocrisia da galera também que os primeiros patrocomiam por uma coisa que aconteceu lá no futuro que não tem nada a ver com aquele passado agora já pegou tudo lá e o cara quer hypar mais ainda porque quer dizer que é contra quer estar politicamente correto olha sou amigo das pessoas que pensam assim venham se inscrevam no meu canal parece que é isso que as pessoas estão pedindo tá ligado e é complicado se a gente fosse refém de inscritos a gente falava coisa daí da atração ensina a ganhar carro casa carro apartamento né é muito enfim a minha saída do programa ó ele acredita que também o Flow sofreu consequências duras demais a minha saída do programa foi muito difícil e traumatizante foram três anos de batalha com os colegas do podcast trabalhando todos os dias morando juntos isso deveria ter cortado contado a favor deles mas o YouTube seguiu punindo o Flow mesmo quando eu já estava fora achei desproporcional e injusto foi uma punição não a mim mas a 80 pessoas que estão lá e precisam trabalhar afirma ele o Narc diz que no Humble pretende seguir atuando da mesma forma de sempre e afirma não ter alinhamento ideológico então eu acredito que não tenha embora ele seja facilmente convencido durante os programas ali eu percebo sim fraqueza dele talvez talvez por causa de manter uma ser cordial com o convidado de aceitar as ideias porque às vezes as ideias encaixam de uma linha de perspectiva é faz sentido e tal aí ele acaba acreditando naquilo ali pra vida acaba assim estigando como ele queria queria fazer uma rede de TV ali então também foi bom pro ego dele assim dar uma reciclada eita não é assim também os caras que mandam aí do nada cai no limbo entendeu ele teve foi a misericórdia que deu essa chance pra ele pra pensar olha quantas coisas aconteceram em seguida quantos outros cancelamentos aconteceram em volta até de pessoas próximas a ele ali que frequentavam bastante o podcast e fora do Mending e do Will Smith então passaram bastante pano ali pra ele amenizaram porque pessoas falam fizeram cagadas piores ou mais esquizofrênicas mas esse peso que tem esse nome que as pessoas sabem que elas não podem falar o peso do nome que fez o monarca aí porque não vou dizer porquê mas eu percebo que as pessoas sabem elas queriam poder falar sobre queriam poder entender mas elas aceitaram de forma tão aceitada enraizada essa essa história e essa ocultação dessa história a ocultação dessa história elas aceitaram tão bem isso que falou o nome explode um monte que nunca viu nunca leu nunca soube falar nunca pesquisou nada contrário nunca tentou pelo menos nunca refletiu como um ser humano que reflete peraí será mesmo não é possível ou é muito inocente eu também já fui muito inocente acreditar em várias coisas bizarras mas eu tinha pelo menos mano será tinha que fazer sentido sabe e pô será que faz sentido velho para as pessoas do jeito que é contado essa história entende então é complicado velho ah sim sim Gabriel pode crer entendi salve Jonathan vamos ler mais um pouco aqui do que falar eu sou ideologicamente independente não acredito na categorização dos passos por caixas ideológicas dependendo dos assuntos eu posso estar em caixas diferentes finaliza isso é interessante eu já reparei mesmo por isso que ele fala discorda e virou meio que meme isso aí também do discorda porque debate troca de ideia é isso ele meio que chama a galera para poder expressar uma ideia meio doida às vezes doida a ideia é até boa mas às vezes ele expressa de um jeito doido engraçado mas dá pauta também para as outras pessoas rebaterem ou falarem sobre acho que debate é debate então até aí tudo bem acho que é interessante ele fazer isso mesmo do que simplesmente concordar sei lá para poder pagar de bonitão e fazer o podcast crescer entendeu pagar de bonitão para todo mundo que vai lá algumas pessoas não gostaram dele talvez não gostaram de terem ido mais e estão cuspindo no prato que comeram entendeu então já não gostavam e aproveitaram essa oportunidade para entendeu pisar mais em cima do cara ainda então Deus que sabe o coração dele o que ele pensa essas pessoas se ele perdoa ou não acho que seria interessante também guardar essas mago de ninguém que fez isso mas a gente no nosso código a cicatriz fica e a pessoa deve o dobro agora de lealdade e tem metade da confiança porque se pisou na honra de de pessoas que te ajudaram é complicado enfim era isso eu vou dar mais uma olhadinha aqui na plataforma para a gente encerrar mas também eu vejo como amar de Deus o amor de Deus por ele porque se as pessoas descobrirem o que eles fizeram os ataques serão piores pois é é uma proteção sim é sempre proteção a gente fala e é Cristo que protegeu por isso que o mestre Bob escreveu os dois livros entendeu tem que é importante a gente usar sempre os dois livros né é as pessoas entendam ó é isso mas tem aqui tem a salvação aqui tem a explicação tem a resposta entendeu vou compartilhar aqui rapidão a tela do Romb para a gente dar mais uma volta lá e ver então apesar de eu ter editado 30 milhões de vezes errado ainda assim de tão certo não dá para achar os bagulhos né vocês assistam aí os vídeos eu não vou tomar o tempo de vocês também assistindo o vídeo do cara que não era para fazer o react dele é para mostrar a plataforma é mas vamos lá visão geral da conta que vai aparecer os ganhos né eu vi um vídeo que um rapaz falou que a monetização estava na taxa de 1 dólar por mil visualizações que ela estava com 3 dólares 3 mil visualizações o que eu não acho ruim para pensar para um canal pequeno que está começando acho que isso é interessante então parece que de repente vale a pena é vai ter as estatísticas e análises aqui né enfim você tem meu custo por mil por mil né vai ter aqui tudo direitinho vai ser interessante para analisar comparar com os do youtube né aqui acho que nem opções da conta verificação da conta que você vai fazer verificação também que eu preciso fazer aqui só que aqui eu estou sem sinal eu preciso pegar um sinal aqui para mandar mensagem que aí vai ficar monetizado né transações transações que foram feitas vão ficar aqui pagamentos aí tem é PicPay não Paypal né e tem outras outras formas de pagamento referências essas referências aqui seriam ó registro de impressão preciso buscar o que significa isso também para entender mas tudo mostra enfim é mostra rentabilidade né tudo vamos ver se like se like vai converter esses esses likes aqui esses 46 ruídos ruídos traduzidos é se isso vai interferir também no compartilhamento também se vai interferir é os likes se eles vão divulgar mais né com mais like tem que ver se o algoritmo é parecido com o do youtube então é início né a distribuição automática que é interessante que eu falei a distribuição eu botei aqui o youtube também que o pessoal geralmente faz e aí então já vai uma hora depois que é postado aqui vai pro youtube aí por isso eu falei que é importante pra esse pro meu canal que eu tô fazendo isso né que vai ficar sem conteúdo no youtube talvez já tá né mas de repente é pra não zoar mais ainda o algoritmo né que aí eu vou mandar as coisas pra lá e ninguém vai ver lá vai ficar com 10 20 visualizações aí e vai cagar mais ainda o algoritmo do youtube então esse risco que eu que eu tô correndo eu queria muito que vocês ajudassem a não deixar acontecer ou então eu vou desligo aqui e faço lives lá também entendeu pra não atrapalhar qualquer coisa mas é interessante pra manter alguma coisa também porque tem tem os vai que teve corte por exemplo do Helio Couto de live do Helio Couto que ficou mais famoso que a live do Helio Couto então às vezes tem a chance de um corte de um vídeo daqui pra lá e e o algoritmo desviar ele por causa de tag sei lá e ele também dá então vamos tentar vamos ver o que acontece é a gente todos os vídeos eu postei até agora os três né mas eu tava aprendendo ainda fiz cagada que eu não consegui editar isso aqui depois eu vou tentar e os dois tão monetizados engraçado não achava que tava mas enfim parece que tá monetizado e vamos ver o alcance também né que teve dez visualizações que teve quinze que teve dezessete parece que divulgou pra algumas pessoas a mais né que não tem essa galera da escola ainda que assistiu porque senão tá inscrito eu acho não sei né não sei pode ser que seja galera da escola só mas é uma análise que a gente vai fazer também a transmissão ao vivo depois eu vou testar e aí eu não sei se ele tem notificação pra avisar as pessoas então aviso lá nos grupos que eu vou entrar ao vivo pra testar se for o caso vídeos programados dá pra se programar os vídeos também né o que mais aqui vídeos monetizados apareceu os que estão monetizados aqui então possivelmente monetizaram há pouco tempo que não tava ainda nesse sincronização de canais do youtube não há canais vinculados então não sei como funciona vou estudar mais também pra ver se sincronizou ou não minhas licenças os vídeos que você coloca licença no vídeo que é pra só você ganhar né com ele que é tipo aquela acho que é parecida com aquela criptografia né que tinha lá do costv e tudo mais acredito que seja isso e aqui os pacotes pra você adquirir né os de dados maiores pra ter a banda maior de dados por isso que é importante se manter lá no canal do Bob ajudando lá né e aqui a gente vai fazendo teste no meu canal pra gente ver o que acontece se a gente consegue alcançar principalmente mais pessoas e óbvio se puder também ter uma renda bacana pra ajudar no reino vai ser muito interessante meus canais minhas assinaturas licença violação de política vamos ver essa violação de política aqui deve ser interessante pra gente importante né lógico né vamos lá sua conta está em situação regular sem violações de política tem 3 4 aqui também 0 1 2 3 né vamos lá uma das principais plataformas de vídeo ó para marcas e anunciantes é com anúncio também né que tem lá é o rumble aplica rigorosamente nossas políticas se você for pego fazendo upload qualquer um dos seguintes materiais você receberá uma violação de política e corre risco de perder sua conta opa vamos ver se eu já não fiz né você vai saber que eu não li antes é tipo um brasileiro comum né que não lê essa política eu tenho que ler é proibimos o seguinte conteúdo de vítima conteúdo material que acreditamos ser pornográfico obsceno ou de natureza adulta ou sexual pequenice interessante muito interessante já não é tão liberal assim tá né conteúdo material que acreditamos ser grossamente ofensivos à comunidade online incluindo mas não não limitado a expressões flagrantes de intolerância preconceito racismo violência ódio e palavrões ficou complicado aqui parece que tá mais difícil que o youtube eu tô começando a desanimar no caso de palavrões tá galera deixando claro palavrões que a gente acaba falando palavrões conteúdo material que explore crianças menores de 18 anos que divulga qualquer informação e identificação pessoal sobre crianças menores de 18 anos muito bom acredito até mais rigoroso em youtube eu acho que é bem pior essa situação né o bob viu a gente viu a situação que você posta a pessoa posta um clipe oficial com as imagens inteiras completas as cenas thumbnail e etc e rola funciona ok perfeito vai reagir da merda caraca velho isso aqui é muito bizarro e as crianças menores estão vendo lá com certeza é triste demais porque se tu digitar lá o clipe vai ver vai escutar aquelas músicas eu fico imaginando eu tenho uma filha eu fico imaginando minha filha escutar aquela música tá maluco eu já falei com a mãe dela não deixa não deixa não evita o máximo possível tá doido de inocência das crianças conteúdo material que promova ou forneça informações instrutivas sobre atividades ilegais promovendo danos ou lesões a quaisquer grupos indivíduos ou crueldade contra animais incluindo mas não limitado a deve ter umas exceçõezinhas né pra pra investigação deles também porque senão é por causa da interpretação e isso que é o bug também que pode acontecer que já acontece com o youtube quando quando alguém denuncia se o canal for grande vai pra mão de pessoas eu acredito né se o canal for pequeno só vai no algoritmo cai eles esperam a reivindicação do conteúdo aí sim eles analisam manualmente porque senão daria muito trabalho então eles usam um algoritmo que já muita gente denunciou já vai lá e pum já disclui já e dependendo do que for talvez o algoritmo também vejam as denúncias pelo que está sendo feito as denúncias já exclui logo tudo algoritmo então isso fica meio difícil e aí esse é o problema também dessas plataformas vão encontrar porque se houver né denúncias de conteúdos e tudo mais reportes né ali ia acontecer alguma coisa desse tipo a opinião das pessoas é que vai moldar né o que a plataforma vai deixar livre ou não então de certa forma é o coletivo que vai moldar isso mas o coletivo está sendo abastecido de quais informações e aí que está o coletivo está esquizofrênico porque está tendo informação de tudo a todo lado fake news para todo lado muita coisa eles de certa forma tentam controlar isso mas eles são regidos pela opinião pública né também né e aí muitas das vezes as interpretações dessas pessoas principalmente de grupos que são mais como eu vou dizer assim organizados elas têm um peso né a opinião delas e esse peso molda o que eles vão deixar ou não passar e aí volta a ser o youtube da vida então eu não sei quais são as estratégias deles com isso para competir com o youtube eu acredito que eles vão ter que saber lidar com essas situações paradoxais que acontecem ou pelo menos tentar né ó instruções sobre como montar ou usar bombas granadas ou armas disseminar informações disseminar informações pessoais sobre outro indivíduo para fins malévolos incluindo calúnia calúnia de novo difamação ou violação dos direitos de um indivíduo à privacidade conteúdo material protegido por direitos autorais que é usado sem a permissão expressa do proprietário então já não é mais aquilo que a gente estava falando antes não hein falaram isso aí nos vídeos mas não talvez tá vendo isso é importante também eu fui ver vídeos de pessoas que já fizeram né react dessa plataforma e aparentemente poderia se colocar qualquer coisa ali mas não sei até que nível né fotografias imagens publicadas em vídeos livros revistas pôsteres calendários sites e outras mídias não geralmente protegidas pela lei de direitos autorais é entre os direitos autorais do mesmo jeito pelo jeito né só alguém reclamar que tem o conteúdo aqui que com certeza vai dar caú se essa pessoa realmente tiver o direito autoral do vídeo mas a gente também a gente posta coisa nossa acho que pra gente isso não dá problema são as edições que a gente faz às vezes que acaba usando trechos de algumas coisas que seriam interessantes para ilustrar uma analogia que a gente faz a gente não pode porque vai acontecer isso conteúdo material que infringe ou infringe os direitos de terceiros incluindo mas não limitado a violação de privacidade direitos de publicidade e danos à reputação então é isso galera vamos ver como é que o que que acontece é aí tem os pacotes aqui profissionais entender aqui como é que funciona né esse negócio da banda de 250 gigas para ver o quanto de live a gente consegue fazer com o público que a gente tem e eles dizem aqui que no momento as transmissões só estão disponíveis para o pacote básico ou maior estaremos disponibilizando transmissão ao vivo para todos os usuários em um futuro próximo à medida que continuamos a escalar esse serviço para transmitir com o âmbito você precisa de um software de streaming como esse que a gente está usando aqui agora que é o o âmbito compatível com todos os provedores que usam RTMP incluindo OBS StreamYard que é esse que a gente está usando Restream e muitos outros aqui fica ficam né vou até acessar aqui é Bola e Navarro tudo junto se digitar exatamente como está aqui aí dá tudo certo já publicou aqui um vídeo como acertar a quinta dimensão que é do material didático que o Rafael Gomes está produzindo a gente está em sintonia aí e possivelmente vai entrar outros e é muito bacana é muito bacana vão lá assistindo vocês ver daqui um já tinha dado maisinha aqui 13 estromos está traduzindo engraçado é igual com a TV o navegador traduz e fica acho que eu deixei like para todo mundo já e é isso já vou encerrar eu vou deixar vocês assistirem lá só um spoilerzinho aqui vocês vão ver é bem interessante eu já assisti tudo então não vou usar o algoritmo se eu pausar aqui agora já assisti uma vez inteira e é isso inclusive vou deixar até soltar aqui depois vou encerrando por aqui vou dar um salve para a galera aí agradecer mais uma vez aí a presença de vocês a companhia e a paciência também porque entre tantos erros e vacilos bitcoins do mundo a lua é isso é isso gratidão irmão seja bem vindo e você vai gostar dos conteúdos é muito conhecimento muita coisa bacana muita coisa que agrega para a vida como um todo interiormente também cada um valeu irmão luz para nós galera gratidão aí pela ajuda vou contar mais uma vez gratidão a todos que participaram aí também e deixaram um comentário um like aí não esqueçam de sair sem um like isso aqui pela ajuda do irmão e é isso se quiserem se tornar membros também de alguma forma tiverem a possibilidade para ajudar enfim ajuda também mas eu sempre deixo claro que é prioridade sempre de qualquer ajuda que se possa é o do mestre Bob é tudo também conectado enfim mas é isso vamos ver como que procede aí essa nova plataforma e compartilhe né também a plataforma do canal do mestre Bob esses vídeos que o Algonos inclusive está produzindo aí a gente está trabalhando os textos ele tem uma agnose boa já também inclusive e isso vai ajudar muitas pessoas novas né que é um trabalho bem didático bem visual e intuitivo e uma linha didática muito bacana e vai sair bastante trabalho desse se Deus quiser então acho que é isso galera deixa eu só parar a tela aqui deixa eu deixar aqui o banner acessem lá ou a matéria no site deixem um comentário também porque ajuda no site também e luz pra nós valeu